Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo. Chegou a vez das pessoas que possuem um cartão tipo Vale Transporte trocar pelo novo Rio Cardi Mais. Começa hoje a troca dos novos cartões. Após fazer a troca de mais de 3 milhões de cartões do modelo Expresso, a expectativa é de que a partir de hoje sejam realizadas a troca de mais de 1.700 cartões Vale Transportes que estão em utilização em 43 municípios atendidos pelo sistema de bilhetagem eletrônica no estado do Rio de Janeiro. O novo cartão é o único aceito em todos os meios de transporte público. E os estudantes que se inscreveram na primeira fase da pré-matrícula pela internet devem ir, a partir de hoje, à escola em que foram alocados para confirmar a vaga neste ano letivo. O prazo termina nesta quarta-feira, dia 8. No ato da matrícula, é necessário que seja apresentado as originais e cópias dos seguintes documentos. Carteira de identidade ou documento que substitua, seja a certidão de nascimento ou casamento, CPF se possuir, histórico escolar ou declaração da última unidade de ensino em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado, carteira de identidade e o CPF do responsável legal no caso de menor de idade e laudo comprobatório de deficiência declaradas, se for necessário, e comprovante de residência. Pedro Fernandes, secretário de Estado de Educação, lembra que os alunos não alocados na primeira fase terão os dias 21 e 22 de janeiro para realizarem a inscrição na segunda fase. E o Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir essa e outras edições em nossas redes sociais. Até mais!